A Assembleia Legislativa lançou nesta quarta-feira, 16 de junho, a Frente Parlamentar em defesa das instituições de educação superior legalmente habilitadas a funcionar no Estado. A Frente tem como objetivo incentivar o Executivo a cumprir o artigo 170 da Constituição Estadual, que prevê a destinação de bolsas de estudo a acadêmicos economicamente carentes matriculados em instituições de ensino superior. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Rodrigo Minotto, reforçou a importância de fomentar e incentivar o ensino em Santa Catarina. Nós queremos cada vez mais poder trabalhar com essa política pública porque nós sabemos o quanto é importante. É importante para as universidades, é importante para os alunos que são beneficiados com isso e esse é o nosso grande objetivo de fazer isso acontecer e de nós sermos realmente parlamentares a serviço da nossa sociedade catarinense. A reitora da Unesc, em Criciúma, e vice-presidente da Associação de Fundações Educacionais do Estado, Luciane Sereta, destacou a atuação das instituições de ensino do sistema CAF. As nossas universidades, elas, ao longo dos anos, têm se ocupado de ofertar o melhor daquilo que elas têm no ensino, na pesquisa e na extensão e na contribuição com a sociedade. E o que nos diferencia, justamente, é para além da oferta de um diploma de formação acadêmica, é justamente o que vem junto dele, que é toda a contribuição que nós fazemos para as pessoas que moram, residem, habitam os espaços, os territórios onde estão sediadas as nossas 15 instituições comunitárias no Estado de Santa Catarina. Luciane também entregou um estudo levantado pela associação que apresenta as contribuições que as universidades proporcionam para a população. E eu posso lhe dizer hoje, seguramente, a partir do diagnóstico que já levantamos, que as nossas universidades, elas são responsáveis por 40% da formação dos cientistas no Estado de Santa Catarina. Ciência essa que agora tem apresentado solução para cuidar da vida das pessoas. Elas têm investido, juntas, em torno de R$ 120 milhões em pesquisa e extensão. Como nós não temos dono, não geramos lucro, toda receita de vinda dos nossos estudantes é reinvestido a bem da própria atividade acadêmica, mas também na contribuição com a sociedade e nas suas mais diferentes áreas. O coordenador da plataforma CAF, Adriano Rodrigues, elogiou a iniciativa do Parlamento catarinense. Nesse momento, a partir de uma e meia da tarde, milhares de alunos, é emocionante o que você diz, milhares de alunos que não sabem que nós estamos aqui, não sabem onde o governador está, não sabem do seu trabalho, dos reitores, estão acordando, almoçando para fazer um curso superior em Santa Catarina. Graças a esse movimento. São milhares de famílias que os pais e as mães acordaram hoje felizes, que o filho botou a sua calça, a sua jaqueta e está fazendo o curso superior. Por conta de movimentos como esse que o senhor conduziu. Eu não tenho dúvida, não há dúvida alguma, de que a Frente Parlamentar foi o marco construído dentro da LESC, que proporcionou o salto. Ao fim da reunião de instalação, que contou com a participação de diversos reitores e instituições do sistema CAF, o coordenador da Frente Parlamentar do Ensino Superior, o deputado Rodrigo Minotto, reiterou o momento de reflexão promovido pelo encontro. A vida nos coloca em algumas reflexões, e várias reflexões aqui foram colocadas da importância que essa política pública tem, não somente para os alunos, mas para a sociedade no modo geral.